Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo estamos para mais uma gameplay É um novo jogo que a gente baixou Então vamos lá É que pelo jeito é um pequeno tutorial que a gente vai ter que seguir Na esquerda está a sua classe, você pode iniciar seu curso agora E aí E aí Opa Vamos seguir aqui o Wikipedia, vamos seguir o mapa E aí E aí E aí E aí Bom, aqui aparentemente é esse gordinho que está sofrendo bullying ali do mais fortão ali E a gente pelo jeito vai ter que ajudar ele Quem diabos é você Talvez vigilante E a gente, é isso mesmo, a gente vai ter que dar uma lição nele aqui Vamos ver se a gente consegue então Está bolinando aí meu amigo, aí filho da mãe, vem cá Vem cá que eu vou te dar uma lição E aqui tem algumas Algumas ações que você pode fazer como dar soco aqui Olha lá, o Bullies Respect É isso mesmo Aí o Gordinho agradece ele E fala que Que eles têm que serem amigos Aí o diálogo continua O negócio é bem intuitivo ali Você tendo o mapa ali E saber mais ou menos o que você vai fazer Aqui você pula Ele sempre mostra o ponto onde você tem que ir Que acaba facilitando um pouco aí A jogatina Acho que ele não vai pular aqui não A gente vai ter que dar a volta mesmo Aqui o controle do jogador é bem fácil também Vamos ver Aparentemente é nessa sala Só que a gente não Deixa eu ver aqui Ah tá Aqui tem mais dois Que a gente precisa dar jeito Gangster High School Quer dizer High School Gangster Ao contrário É o nome do jogo Aí o nome em português Gangster é de escola secundária Ô louco Olha o jeito que a mina anda Ele agradeceu Aqui não quero avaliar o jogo por enquanto Toque para continuar Toque para continuar É que a gente conseguiu As luvas de box Pelo jeito Aí tem um ponto ali Que a gente precisa E a nossa vida Encheu aqui também Life Barf Vamos ver Vamos ver De fora de fora de novo Vamos aumentar um pouco o brilho Aqui Aqui a gente tem um anúncio Então vamos pular Ali pelo mapa A gente vê aquela letra M ali Acho que é o lugar que a gente sempre vai ter que ir Então em Suna Como diz o Jackson 5 É só você seguir o M ali Que está tudo certo Silêncio Vamos começar as aulas Agora deixa eu pegar aqui Não entendi nada Para fazer Deixa eu ver aqui Tentar o tal Tchau 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 Gente do céu, agora o bicho pegou, hein? Bom, eu saí porque eu... Vamos ver se eu consigo entender melhor agora. A questão observa o número de elementos requisitados para a composição na direita. 2. Escolha o tubo próprio no meio para conter o correto elemento à esquerda. Escolha o elemento correto. 1. Escolha a composição. 5. Passa a estrela com 4 até terminar todos os componentes antes que a classe termine. Ainda estou boiando. Ainda estou boiando. Bingo. AAndela. Aina Ramonbinas Welle, de novo Alemania... O que é isso? Primeiro decida qual tubo de teste usar Onde está o tubo de teste com o elemento para mover? Onde está o tubo de teste com o elemento para mover? Onde está o tubo de teste com o elemento para mover? Onde está o tubo de teste com o elemento para mover? Onde está o tubo de teste com o elemento para mover? Não consegui de novo Vou ter que fazer a aula de novo Vamos ficando por aqui Eu vou tentar resolver o enigma aqui Tentar descobrir o que tem que fazer Aí depois qualquer coisa a gente volta com mais um gameplay desse jogo aqui Beleza? Vamos ficando por aqui então E até o próximo vídeo Falou!